A avaliação diagnóstica de entrada. Turma, primeiro ano, ensino fundamental, língua portuguesa. Essa avaliação é composta por 22 questões de alternativa. Apenas uma alternativa está correta. Boa prova a todos! Antes de iniciarmos a nossa avaliação, quem estiver com a versão impressa, coloque o nome da escola, o nome de vocês, a data que estão realizando esta avaliação e a turma. Embaixo nós temos o gabarito. Do lado esquerdo, nós temos os números das questões, que vai do número 1 ao número 22. Em cima, nós temos as opções de alternativas, que vai da letra A à letra D. Vocês irão pintar com a alternativa que vocês acreditam ser a correta, que vocês marcarem na prova de vocês. Tá certo? Número 1. Faça um X no quadradinho onde aparecem letras. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Ouça o texto guarda-chuvas. Tenho quatro guarda-chuvas. Todos os quatro com defeito. Um emperra quando abre, outro não fecha direito. Um deles vira ao contrário, se eu abro sem ter cuidado. Outro, então, solta as varetas e fica todo amassado. Número 3. Nesse texto, as palavras que rimam são... Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Ouça o texto convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Número 4. Qual é a palavra que dá nome à imagem? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 5. Faça um X num quadradinho onde aparecem somente letras. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Ouça o texto. Fantasia. Iara, debruçada na mesa, desenha casa e floresta. Desenha mar e ilha. Desenha peixe e flor. A primeira letra da palavra amar é... M. Número 6. Faça um X num quadradinho onde aparece a letra que você ouviu. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 7. Veja a figura abaixo. Qual é o nome dessa figura? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 8. A professora da turma do primeiro ano escreveu no mural dos aniversariantes do mês os nomes dos alunos. Mateus, Gustavo, Fernanda e Júlia. Ela escreveu esses nomes em uma lista organizada em ordem alfabética. Qual é a ordem em que esses nomes aparecem nessa lista no mural de aniversariantes do mês? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. OUÇA 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 O TEXTO A POESIA É UMA PULGA A POESIA É UMA PULGA De pular não tem receio. Adora pular na escola, só na hora do recreio. Número 10. Nesse texto, as palavras que rimam são... Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 11. Faça um X num quadradinho onde aparecem letras. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 12. Uma loja de produtos para cães decidiu dar brindes para os seus clientes que adotaram um cão no mês de dezembro. A dona da loja anotou os nomes dos animais. Mel, Tuca, Zeus e Amora em uma lista em ordem alfabética para que os clientes pudessem retirar o brinde. Qual é a ordem em que esses nomes aparecem na lista da loja? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Ouça a letra que eu vou dizer. E. Número 13. Faça um X num quadradinho onde aparece a letra que você ouviu. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Ouça a palavra que eu vou dizer. Ternura. Número 14. Qual é a palavra que você ouviu? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 15. Veja as letras abaixo. Qual é a letra que completa essa sequência? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Ouça o texto. Lobo mau. Eu sou o lobo mau. Lobo mau. Lobo mau. Sou todo musculoso. Não há outra igual. Eu sou o lobo mau. Lobo mau. Lobo mau. Vou fazer desta festa um grande vendaval. Número 16. Qual é a palavra que dá nome à imagem? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Ouça a palavra que eu vou dizer. Número 17. Qual é a palavra que você ouviu? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Ouça as letras que eu vou dizer. S, T, O. Número 18. Faça um X num quadradinho onde aparecem as letras que você ouviu. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Ouça o texto. Eu queria um cão. De calda a banar. Guardava a casa e ia brincar. Número 19. Qual é a palavra que dá nome à imagem? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Se essa rua fosse minha, não teria poluição, não teria barulho demais, nem lixo jogado no chão. Carro soltando fumaça, não passaria por lá. Ônibus, moto e caminhão barulhento, nem pensar. Número 20. Nesse texto, as palavras que rimam são... Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 21. Faça um X num quadradinho onde aparecem somente letras. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 22. A professora de Geografia dividiu seus alunos em quatro grupos de trabalho, com os nomes dos países Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, organizados seguindo a ordem alfabética. Qual é a ordem em que esses grupos foram organizados? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Chegamos ao fim da avaliação diagnóstica de entrada da turma do primeiro ano, ensino fundamental, língua portuguesa. Espero que vocês tenham realizado da melhor maneira possível. Parabéns a todos os alunos que participaram dessa avaliação.